Então vamos lá, vamos dar início aqui ao nosso curso de Illustrator, eu vou estar utilizando a versão CC 2018, a última versão que tem aí atualmente, mas você pode utilizar qualquer um aí a partir da versão 2015 que vai ser a mesma coisa, o software tem assim como os outros da Adobe, mantém as mesmas ferramentas para já ser um programa bem completo, então assim o que muda é a questão do desempenho, que foi uma coisa assim que os usuários tem elogiado muito nessa versão 2018, ele aumentou bastante o desempenho e funcionabilidade, aí desses softwares, então assim ele carrega mais rápido, abre e fecha, basicamente isso, e algumas ferramentas tem mais recursos, você tem aí mais opções por exemplo no Photoshop para pincel, tem algumas coisas aí diferentes dentro das ferramentas, mas embora as ferramentas continuem aí as mesmas, vamos lá, eu vou dar uma explicação introdutória aqui sobre o Illustrator, nós vamos começar aqui pela área mesmo de criação, então toda vez que você abre ele, essa é a primeira vez que eu abro esse software, esse software, eu acabei de instalar ele para poder acompanhar exatamente igual a vocês, talvez se você já tiver instalado na máquina, aqui você vai ver alguns arquivos recentes que ele fica mostrando, basicamente isso, é só você clicar em criar para criar um novo, a mesma coisa aqui pelo menu, arquivo criar, já vou falar da barra de menu e das demais barras assim que nós iniciarmos, então após eu criar aqui o nosso primeiro arquivo, eu passo para as áreas aí dentro do programa, então tanto faz, se você clicar aqui em criar novo ou clicar em arquivo criar, ele vai demorar um pouquinho aqui para carregar, aí vai carregar uma tela de novo documento, onde eu posso definir o tipo de documento que eu vou criar, medidas, resolução, tudo isso, então vamos lá, é muito comum que no Illustrator você crie dois tipos de projeto, primeiro o projeto para impressão, porque ele é mais voltado para gráfica, ele não é voltado para edição de imagens como no Photoshop, embora eu aconselho muito vocês acompanharem também o curso de Photoshop, porque se vocês precisarem de alguma edição de imagem para dentro de algum projeto que você faça no Illustrator, como por exemplo, um cartão de visitas, eu quero fazer um cartão de visitas, eu quero colocar uma imagem no fundo dele, uma imagem qualquer ali dentro do meu cartão, e eu preciso de um tratamento para aquela imagem, tipo de tratamento, remover um fundo, embora aqui também dê, já a gente vai ver isso, mas tem uns tratamentos específicos que devem ser feitos no Photoshop, só porque é um software de edição de imagem, então se você quer realmente focar na área gráfica, é muito aconselhável que você saiba trabalhar com o Photoshop, então para quem já sabe, vai ver muitas ferramentas aqui semelhantes, então vamos lá, no Illustrator é muito comum dois tipos de projeto, como eu estava falando, o projeto para impressão e o projeto para web, talvez se o seu Illustrator for algum mais antigo, você não vai ver isso em guias aqui, mas você vai ter na parte de criação do novo, essas duas opções, não se preocupem com isso, porque tudo eu posso configurar através desses detalhes da predefinição aqui, pouco importa qual modelo eu escolho aqui acima, arte, ilustração, filme, vídeo, impressão, web, não importa, o que importa vão ser as configurações que eu tenho aqui, então por exemplo, quando eu seleciono um projeto para impressão, aqui ele vai me dar automaticamente alguns tamanhos de papel, eu costumo trabalhar com A4, porque eu tenho uma impressora que imprime em A4, então eu tenho alguns papéis aqui, que são papéis A4, então eu trabalho mais com papel A4, então às vezes se eu for criar um panfleto, um folder, um cartão de visita para mim mesmo imprimir, eu gosto de colocar em A4, e aqui eu defino o tamanho e verifico quantos eu consigo imprimir naquela folha, então não se preocupem também quanto a tamanho de papel, isso aí vai ser de acordo com o projeto que vocês forem fazer, eu vou fazer um curso de Illustrator específico para artes gráficas, assim como eu fiz no Photoshop, então nós vamos entender um pouco mais sobre questão de tamanho aqui de papel, impressão dentro desse curso, mas vamos lá, aqui então eu vou ter o seguinte, para um projeto impresso, eu vou falar dos dois que são mais importantes, nós temos algumas configurações, se você clicar aqui em opções avançadas, que são específicas para impressão, como por exemplo, cor CEMIC, que é ciano, magento, amarelo e preto, essas cores CEMIC, elas têm uma configuração de saída melhor para impressão, e quando eu for fazer um trabalho para web, ou seja, para apresentação no monitor, ou seja, eu vou criar uma logomarca que eu quero colocar no meu Facebook, ou no meu WhatsApp, ou aplicar ela dentro de um site, o tipo de cor aqui, por exemplo, em avançada já muda, que é para RGB, que é para aplicação mesmo, é em monitores, para visualização em monitor, ah, mas e aí, se eu quiser fazer então a logomarca, onde eu vou aplicar no meu cartão de visitas, mas também depois eu quero aplicar ela na web, eu aconselho você fazer impressão, porque a qualidade daquele seu projeto vai ser um pouco superior, ah, mas não vai ficar pesado depois esse arquivo, quando eu for carregar, por exemplo, no meu site, não, isso tudo nós podemos configurar depois, então não se preocupe, se você tem certeza que só vai utilizar na web o projeto, somente no monitor, crie um web, se você quer aí trabalhar com impressão, aí você pode utilizar esse modelo, um outro exemplo aqui dentro do Illustrator, se você for criar uma arte para animação, a animação vai ser apresentada aqui, por exemplo, somente dentro do monitor, somente em RGB, então tranquilo, eu posso trabalhar em web, talvez eu vá colocar essa animação em um site, etc, mas aquilo não vai ser impresso, então é só você saber definir isso, se você não tiver certeza se vai ser impresso ou não, cria em modo de impressão.